Se liga aí! Vai! É certo que tá bom! A chapa vai esquentar! A outra tua pé! É tudo nosso! É tudo nosso! Que a luz divina esteja com a gente! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Chocava! Onde a maie! 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 Ô, mãe, África! Sou a mulher minha voz! Ô, mãe, África! Anecê é música! Obrigado! Pegada de africano, hein? É voar! Tá aí o bebido da terra do ouro Leva a mensagem e lição para o mundo Proxima! É de além, vem enxergar Essa missão, mas de cor de férias Eu sou a rei, eu amo meu assento Eu sou a rei, eu amo meu E me enxerga, essa missão Eu sou a rei, eu sou a África Derruba o meu assento Eu sou a rei, eu amo meu assento No horizonte meu destino A vida, eu sou de boca Sou eu, a rei, a mãe da humanidade Em meu tempo e a verdade Humildade e amor A força do filho guerreiro Herança de linda e dor Abraça a liberdade A inflação de amor ou não A rei, eu sou a rei, eu amo meu assento 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 Eu quero ouvir só vocês agora, só vocês Brilha, brilha, brilha Vamos cantar, vamos cantar O mestre Lino vai brilhar o nosso solo Pra cima O que é que tem? A luta com o pé vai explodir Vai explodir todo mundo Joga pra cima A luta com o pé vai explodir Vai explodir todo mundo Joga pra cima A luta com o pé vai explodir Vai explodir todo mundo Joga pra cima Joga pra cima